Música los tiene fuerte bailando y se baila así Ele está sem mouse, mentira galera, ele está fazendo desculpinha galera, que ele não quer gravar para vocês, porque ele odeia os subs dele, mentira galera, ele está sem mouse mesmo, então ele chamou o rei do PVP para gravar uma partida de Hardcore Games para ele né galera, é claro que ele chamou o Snow Pay né cara, e eu já estou pronto, então vamos para o primeiro cara, ele está logo para cá galera, oh my god man, e aí cara de boa mano, Oh mano, acho que eu conheci esse cara aqui hein galera, ia ser bem maneiro, ia ser bem maneirinho cara, vamos esse combo mané, só não me comba né, ah não, não me foca, 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 isso não me foca, boa cara, boa mano, vou colocar esse goodbye aqui mano, e tomara que eu pegue a kill velho, porque eu sou specialist né mano, caralho tio, é com calma né brother, Tomara que eu consiga matar, e um cara é gladiator, nice, ainda bem que ele não me puxou, você acha que você vai correr mano, você não vai correr de mim cara, boa mano, agora é só matar velho, só matar, tomara que o cara de trás não fique me focando velho, porque isso vai ser uma coisa bem desagradável, para o meu PVP lendário com esse goodbye aqui mano, e o nick dele vai representar muito ele, sabe por que? Porque ele vai embora mano, Minecraft aqui dos deuses, sai daqui velho, ah mano, olha o que o cara faz mano, mas relaxa mano, eu vou te matar velho, pode ficar, matei, nice moleque, agora eu vou focar aquele cara lá, aquele que me, meio que atrapalhou velho, a matar esse cara velho, porque quase que eu perco esse cara de vista, tá ligado? Mas bora tentar encantar aqui minha espadinha, de boa, nice, duas afiada, nice galera, agora é sucesso né mano, agora é só ganhar essa partida que tem pouco player mano, então véi, e aí mano, tranquilo no mamilo? Bora matar esse cara aqui galera, encaixar o combo do pena nele, otário, mano, eu tô mó bravo hoje, desculpa galera, ah não mano, meu Deus velho, morre, morre cara, morre, nossa eu vou focar tanto esse cara velho, você não vai correr velho, oxi, Nossa, eu tô putaço hoje mano, calma snopei, ó lá, ó lá, ó lá, quase corre de novo, porra, boa galera, consegui matar, desculpa aí que eu tô meio estressado mano, tô de TPM né velho, tô de TPM hoje, e por que que tá bugando esse bagulho? Tá boa, tá, vou deixar aqui, isso aqui, isso aqui, ele não tinha negócio do marrom, seria bom se ele tivesse né mano, e aí mouse, beleza mano? Vou focar esse cara aqui galera, vou ajudar ele, eu só queria o bug do marrom, boa, peguei moleque, anem mano, anem mano, anem mano, vou focar esse cara aqui, nice, Ele, o cara matou ali mano, agora eu vou assassinar ele, não fode né mano, isso, me ajuda cara, para de ser burro cara, matei, não matei, o cara roubou aqui ó, agora eu vou focar esse Estivão aqui, Que você é chato, você queria me focar, matei, nice, boa, o cara meteu o pé velho, nossa, o cara meteu o pé mano, vamos atrás dele galera, rápido, vamos atrás dele, porque eu tô com 3 skill aqui velho, eu, pelo menos umas 9 que eu pego esse pá mano, é umas 9 que eu consigo pegar galera, então bora, o cara já tá ali, nice, Não, não, não corre de cangão de mim não, por favor mano, o cara, calma, o cara tá de urgal, é impressão minha, tá, o cara tá de urgal, eu vi de longe mano, Tá, ele é urgal, tomara que ele não tenha uma espada tão OP né, para o kit ficar meio que balanceado né, matei, nice, molecote, Tinha até umas cocoabinhas aqui mano, me voa galera, fazer assim, nice, esse cangão, o cara me quibou, tá ligado aquele, Mas bora mano, esse cara deve jogar bem, ele deve ter, puta que me pariu, ele tem uma, é Iron Shard? Ah não, não era não mano, que susto velho, Então bora tentar combar esse fedorento aqui mano, vem aqui fedidão, seu cu na minha mão, morra, tô conseguindo combar bastante ele até galera, Boa, fiz um refilzinho zoadinho, me chamou de Rich né mano, eu sou um Rich galera, olha, olha Maurinho, olha Maurinho, matei, nice moleque, cadê a espada dele? Tá, essa aqui, vou guardar, boa mano, fazer assim, o cara me chamou de Rich galera, o cara já tá ali velho, Bora tentar matar esse fedido aqui, e eu tô com bastante vantagem galera, porque eu tô de Sharpen né mano, se ele entrar no buraco ele tá morto, Puta que me pariu, você não fez isso né cara, você não fez isso comigo não né mano, tá, ah não, 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 Tomara que ele não me foque velho Eita porra O cara, negócio, opa, tem nada, pegaram, ataquei os bones, mano, o cara vai explodir todo mundo nessa porra mano, sai daqui seu chato mano, você é chato hein mano, Isso é muito chato cara, nossa Matei Nice, agora vou matar o time dele Matei, nice moleque, meu Deus mano, me respect brother, mentira galera, mano GG velho, consegui matar o cara aqui mano, E deixa eu fazer o seguinte, é, vou dropar esse negócio aqui, deixar isso aqui, MC, PVP, deixa eu matar esse cara aqui, roubar kill, porque mano eu sou muito papa kill velho Esse cara é o que? Cangro? Provavelmente ele é Cangro, acho que ele apertou, não, ele é Boxer, ele é Jigger, matei Deixa eu pegar meu negocinho de XP aqui, deixa eu ir pro próximo, no vídeo do Thiago Venturi, Ventura, sei lá, Ventura eu acho, Venturi, é, do stand up lá, muito foda velho, muito engraçado mano É, agora eu tô gravando uma gameplay pra ele Mano, por favor, não me fale que o cara pegou uma espada de... O Eri Wolf, corre negada, puta que pariu mano, o Eri Wolf, mano, fudeu muito o negócio Porque, nunca se sabe né, e eu vou precisar bastante sopa, porque o cara tá de Eri Wolf mano, então, e ele tá vindo aqui Olha esse dano, faz te fuder mano, que ridículo mano Ai, que agonia Filha da puta Cara, que ridículo velho, sério Vai tomar no cu velho E aí Filha da puta a